Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe! Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Essa tá massa, sem medo Sol raja da DZX Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco, te doeu o saco Na tua música, caralho Bato de trinco